Fala agricultores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao quarto vídeo da nossa série Brotos em Casa, aqui no Jardim da Laje. Fala agricultores, pra você que tá chegando aqui agora, que ainda não sabe o que eu tô falando, ó, vou deixar aqui o link pra você, porque essa semana nós estamos fazendo uma série de vídeos, são sete vídeos, vídeos todos os dias, mostrando pra você como você pode fazer broto de feijão e broto de lentilha em casa. Agricultores, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que já estão os brotos de feijão moyashi, como que já está a lentilha, nós já passamos aí da metade dessa jornada, e no dia sete eu vou fazer a colheita e mostrar pra vocês o resultado final. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai ficar morrendo de vontade de fazer aí na sua casa também. Bom, mas se você ainda não é inscrito nesse canal, para agora, para tudo, ó, se inscreva, aperte aí o sininho também pra receber todas as notificações dos próximos vídeos, curte esse vídeo já, compartilha, comenta, aqui a caixa de comentário está aberta pra você comentar o que você quiser, o que você tá achando, e eu sempre respondo, tá? Eu procuro responder a todos que me mandam perguntas, e eu quero até responder ontem uma inscrita no canal, que questionou se tinha que regar todos os dias. Ó, tem que regar todos os dias, duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Eu vou te mostrar de novo como faz a rega pra não ter dúvidas, tá? Pra não ter dúvidas e você ter sucesso aí também, no plantio do seu broto de feijão, do seu broto de lentilha. Combinado? Vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar agora como eles estão e a rega novamente. Agricultores, olha como que tá a lentilha, olha como ela já brotou bem, ó, brotou bem, e o manejo pra rega é o mesmo, tá? É super simples. Tenta molhar bastante, tá? Tenta molhar bastante o grão. Ó, molhou, eu vou usar aqui uma peneira, e eu vou tirar todo o excesso, todo o excesso de água, tenta tirar. Eu vou repetir o processo duas vezes, tá? Ó, as casquinhas, ó, já soltam todas. Vamos lá, mais uma vez. molha bastante o grão, e retira o excesso. Pronto, super simples, né? Pessoal, aqui tá o moyashi. Vou mostrar pra vocês, vou retirar a tampa. Ó, olha como rendeu, e olha o tamanho já do broto. Estamos apenas no quarto dia. O processo pra regar, é idêntico da lentilha. Viu como ele rende? Por isso que compensa comprar o grão, tá? Compensa comprar que você vai ter broto por muito tempo aí. Ó, vou molhar bem. E vou escoar a água. Vou usar a tampa aqui, pra escoar a água. Procura tirar todo o excesso de água, tá? Tira todo o excesso de água, porque evita do broto ficar muito úmido, e até vir a apodrecer, tá? Retira todo o excesso da água, e tá pronta a rega. E aí, agricultor? Gostou do resultado? Apenas em quatro dias tá desse tamanho. Ele cresceu muito. Bom, então faça na sua casa também. Acompanhe o vídeo um, dois e o três, pra ver todos o passo a passo, pra você não perder nenhum detalhe. É muito simples, mas é importante você acompanhar todos os vídeos. Eu te vejo amanhã, no quinto dia. Tá chegando, hein? Tá chegando a nossa colheita no dia sete. Mas amanhã tem vídeo novo. Eu te vejo amanhã. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo. não guarda só pra você. Compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Aquela pessoa que você acha que vai gostar, que gosta disso, gosta desse mundo da agricultura urbana, manda pra ela esse vídeo. Deus abençoe você e sua família grandemente, e a gente se vê amanhã. Tchau.